E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e o vídeo de hoje é para falar mais uma vez sobre Baldur's Gate 3. E eu queria dar, dessa vez, 10 dicas com 10 coisas que eu gostaria de saber se eu estivesse iniciando o Baldur's Gate 3 ou Dungeons & Dragons agora. Porque algumas dessas dicas se aplicam à D&D também. Bem, sem enrolar mais, vamos começar com a minha décima dica, que é... Jogue o jogo na dificuldade média. Esse jogo tem três dificuldades. A fácil, a média e a difícil. Apesar de que os nomes não são exatamente esses. Eu acho que a dificuldade mais alta se chamará tática, ou algo assim. E se você é daqueles que acha que sempre tem que jogar o jogo na versão mais difícil de todas, ou se você é daqueles que acha que vai jogar o jogo no mais fácil, porque vai ser mais direto ao ponto e mais divertido, eu aconselho que você não faça nenhuma dessas duas coisas. E eu tenho um bom motivo pra isso. A maior parte desse jogo é sobre rolagem de dado, primeiro, e sobre estratégia, depois, e habilidade mecânica não tem nenhuma, na verdade. Então, se você jogar no mais difícil, você não vai estar se provando, porque sua habilidade mecânica não vai estar sendo testada. Isso aqui não é Elden Ring. E por outro lado, se você jogar no mais fácil, saiba que mesmo se você não quiser pensar em nada, você ainda vai estar dependendo de rolagem de dados. Enquanto na dificuldade média, é a dificuldade perfeita criada pela Wizards of the Coast, é a dificuldade feita pra... Como Dungeons & Dragons deve ser jogada, digamos assim. E embora Dungeons & Dragons seja absolutamente desbalanceado por natureza, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, todos jogando Dungeons & Dragons, é que, por pior que seja o balanceamento do jogo, sempre que alguém tenta rebalancear D&D, o resultado é que fica pior. Ainda que a dificuldade mais difícil de Baldur's Gate 3 tenha algumas coisas interessantes, como inimigos mais inteligentes, que poderia ser uma opção extra de dificuldade, eu acho que o pacote inteiro que vem na dificuldade mais difícil, que inclui inimigos com classes de armadura maior ou testes de habilidade maior, vai deixar o jogo, que depende tanto de dados assim, mais frustrante e não mais divertido ou mais desafiador. Eu acho que a dificuldade maior só vai te frustrar e não te desafiar, porque você não tem controle sobre a rolagem de dados. Não tem nada a ver com o quão bom você é, e sim com quanta sorte você tem. E por outro lado, a dificuldade menor vai deixar o jogo completamente banal. Por isso eu aconselho você jogar na forma original em que D&D foi pensada, ou pelo menos o mais perto da original, que é o que temos em Baldur's Gate 3, na dificuldade média, pelo menos. Agora, falando em dificuldade, a minha nona dica tem um pouco a ver com isso, e a nona dica é não tente fazer um personagem que é bom em tudo. Dungeons & Dragons foi balanceado para que jogadores joguem em grupo, e uma das formas com as quais o jogo balanceia isso é fazendo com que os personagens sejam bons em algumas coisas, mas horríveis em outras, para que todo mundo no grupo seja útil de alguma forma. E na minha experiência, sempre que um jogador decide, ah, eu vou ser diferente, meu personagem vai ser bom em tudo. Bem, ele sempre tem uma experiência terrível, e ele quer refazer o personagem dele depois, porque o personagem dele acaba não sendo bom em absolutamente nada, e se tornando um personagem inútil. Em Baldur's Gate 3, talvez você não tenha tanto esse ímpeto de criar um personagem que é bom em tudo, porque você controla todos os personagens da sua equipe de uma vez só, e você pode montar cada um deles bom em alguma coisa específica. Porém, se você tiver com essa vontade de que o seu personagem principal seja bom em tudo, eu desaconselho isso a menos que você saiba muito bem o que você está fazendo. E tem uma build fenomenal de um ladino com bardo, onde você é capaz de fazer algo assim. Caso contrário, aceita que o seu personagem vai ter defeitos em vários aspectos, enquanto ele vai ser muito bom em outros. Porém, tem um aspecto que ao menos um membro do seu grupo precisa ser bom. E esse aspecto é percepção. Percepção é uma das perícias mais importantes do jogo, tanto no D&D de mesa, mas surpreendentemente ela também é muito importante no Baldur's Gate 3. Eu diria que é vital você ter um personagem com proficiência em percepção, que ele esteja também sempre com você em seu grupo, e considerando que percepção é baseado na sua sabedoria, uma personagem como a Shadowheart ou um dos druidas é uma escolha perfeita para isso. É claro que se você for montar um personagem principal que vai ser um clérigo, druida ou monge, a sua sabedoria provavelmente vai ser alta, e nesse caso vale a pena botar proficiência em percepção no seu protagonista também. Com percepção alta você vai mais vezes notar itens escondidos, portas e entradas escondidas. Alavancas, coisas que podem ser dicas para puzzles. No acesso antecipado tem cenas inteiras que você pode perder só porque o seu personagem não viu um botão na parede. Mesmo que você como jogador saiba que o botão está lá, porque você jogou antes ou viu alguém jogando ou algo assim, então vale lembrar isso, que você saber que algo existe não significa que o seu personagem dentro da tela saiba que esse algo existe. E se o seu personagem não souber, é como se o algo não existisse. Então a percepção alta é uma boa dica para ajudar o seu personagem perceber a existência de certas coisas. Agora, falando em perceber itens, tem algumas vezes que a sua percepção, a sua do jogador, pode te deixar na mão. Mas aí tem uma forma fácil de resolver, porque tem um botão para destacar itens. No PC, naturalmente, o botão é Alt. Se você apertar Alt, você vai mostrar todos os itens e coisas interativas ao redor do seu personagem no cenário. Ao menos as coisas que não estão escondidas atrás de um teste de percepção. E essa dica é bem rápida, mas é bem útil. Quando eu percebi que esse botão existia, isso mudou bastante coisa para mim no jogo. Ficou bem mais fácil de resolver certas situações, que não precisavam de rolagem de dado, e que só precisava que eu achasse algo em uma sala. E eu não fazia ideia onde esse algo estava. Então, Alt para destacar item, isso vai ser bem útil durante o jogo. E ainda mantendo o assunto em enxergar coisas, a sexta dica é sobre áreas escuras. Como você deve ter percebido, algumas áreas de Baldur's Gate 3 são escuras. E isso afeta a visão do personagem, dependendo da raça dele. Isso é especialmente perceptível no subterrâneo. Raças como humanos, gitcheanks e halflings não têm visão no escuro, enquanto outras raças têm. Especialmente os draus, que têm visão no escuro superior. Mas, basicamente, se você estiver controlando um drau, o jogo não estará tão escuro para você em um lugar onde deveria estar escuro. Mas, se você imediatamente trocar de um drau para um personagem humano, você vai ver que a tela do jogo vai ficar imediatamente escura. Mas a escuridão não afeta só a sua visão como jogador, ela também afeta as suas rolagens de dado. Então, para personagens que não têm visão no escuro, se prepare que você vai falhar mais em ataques e coisas do tipo que envolvem a sua visão. Por isso, se você estiver no escuro com um personagem que não tem visão no escuro, use um truque de luz para iluminar a área ao seu redor. Caso contrário, você vai falhar muito num combate no escuro. Bem, essa é uma dica para você não rolar tão mal em determinada situação. Mas agora vai uma dica para você rolar melhor do que o normal em outras situações. Como aprendemos com o Obi-Wan Kenobi, em combate, use o High Ground. Sempre que possível em combate, se você estiver com um personagem com ataques de longo alcance, e isso serve para ataques diretos e não magias que exigem salvaguarda. São duas coisas diferentes. Tem magias que são ataque e tem magias que o oponente faz uma salvaguarda. Bem, se você estiver atacando o inimigo à distância, se você estiver posicionado acima do inimigo, você tem mais dois de bônus na sua rolagem. Se você não entende o combate de D&D e de Baldur's Gate 3, ele funciona da seguinte forma. Em um ataque, você rola um D20, um dado de 20 lados, e você soma o resultado do dado com qualquer outro bônus que você tenha para o ataque. Digamos que você está atacando com um arco e flecha. Você soma o D20, mais a sua destreza, mais a sua proficiência, porque você provavelmente deve ter proficiência com arcos. E o número final tem que ser igual ou maior que a armadura do inimigo que você está atacando. Digamos, por exemplo, que a armadura do inimigo é 19, e você rolou 10 no dado, e você tem 5 de destreza e 3 de proficiência. O seu ataque teria sido 18, o que significa que você erraria o tiro. Porém, se você estiver em um lugar alto, você ganha mais dois de bônus, o que faria o seu 18 virar 20, e nesse caso você acertaria o tiro. Não se preocupe que em Baldur's Gate 3 o jogo calcula tudo isso para você. Você não vai precisar rolar dado, nem somar nada. O jogo vai fazer isso tudo automaticamente. E ele vai incluir mais dois de bônus só por você estar em uma área mais alta que o seu inimigo. Então, sempre que possível, se você tiver ataques à distância, procure um high ground para atacar o inimigo. Ainda em dicas de combate, vamos falar da minha quarta dica. Em combate, evite ficar agrupado. Especialmente se você estiver lutando contra inimigos capazes de usar magia. Mas evite no geral, porque às vezes os inimigos nos surpreendem nesse jogo e eles têm ataques em área, mesmo sem magia. E por que disso? Bem, todo mundo que jogou D&D o suficiente sabe que o verdadeiro segredo para dominar o jogo está na economia de ações, que é o quanto você consegue fazer com as suas ações versus o quanto os inimigos conseguem fazer com as ações deles. Normalmente, nem sempre, mas normalmente quem tem mais ações tem a vantagem. E uma das formas de você ter menos ações que um inimigo é dar a ele a oportunidade de, com uma única ação, causar dano a todos os seus personagens ao mesmo tempo. Se o inimigo gastar um turno dele para causar 10 de dano no seu personagem com uma magia direta é uma coisa. Agora, se o inimigo gastar um turno dele também, mas ele causar 8 de dano em todos os seus personagens é outra. Ele literalmente com a mesma quantidade de ações fez muito mais do que ele faria se você não estivesse agrupado. Então, evite. Evite da chance de os seus inimigos fazerem mais com as ações dele. Por outro lado, aproveite qualquer chance de inimigos agrupado para fazer o mesmo contra eles e usar as suas ações de forma mais efetiva. Agora, depois de duas dicas dentro do combate, vamos fazer uma dica fora de combate, mas que ainda tem um pouco a ver com o gerenciamento de recursos. E a dica é CATE toda a comida que você encontrar. O ideal, na verdade, é você catar todo o item que você encontrar, afinal você pode facilmente usar o menu para enviar magicamente o seu item para o seu acampamento. Mas CATE especialmente comida, porque o sistema de descanso longo e descanso curto do jogo é vital. Toda vez que você faz um descanso longo, você precisa gastar comida e suprimentos para você poder recuperar os seus pontos de vida e espaços de magia. Se de alguma forma você não catar comida, quando você menos esperar, você vai voltar para o seu acampamento achando que você vai descansar e não vai ter comida para você recuperar os seus recursos. novamente, CATE tudo possível, você pode mandar tudo magicamente para o seu acampamento de graça, mas CATE especialmente comida, pois senão, quando você mais precisar, você não vai ter. E a próxima dica ainda é sobre itens, mas essa dica é especialmente boa para quem joga Dungeons & Dragons, mas não jogou Baldur's Gate 3 ainda. E a dica é relacionada a itens mágicos. Se você joga D&D, você deve estar acostumado com o fato de que os itens mágicos meio que dependem do mestre. Se eles vão acontecer ou não, quando e como eles vão aparecer no jogo, você nunca tem controle sobre isso. Porém, em Baldur's Gate 3, itens mágicos existem e pronto. Em lugares pré-definidos, e eles são bem poderosos. Eu ainda não sei todos os que existem, afinal, eu não joguei a versão final do jogo ainda, mas enquanto você geralmente não pode contar com um item mágico no D&D de mesa, em Baldur's Gate 3, você pode e você pode considerar eles para a sua build. Um bom exemplo disso é um item mágico que tem logo no início do jogo, que por acaso foi bem nerfado, que era aquela tiara de inteligência que deixava a sua inteligência no 19, e agora ela foi nerfada para o 17. Se você quiser fazer um guerreiro da subclasse Cavaleiro Arcano, que é um tipo de guerreiro que usa tanto força quanto inteligência, esse item era fantástico para essa build. E ele continua sendo muito bom mesmo depois do nerf, porque pensando nesse item você pode montar um guerreiro focando em força e constituição, deixando a sua inteligência no negativo, que talvez até mesmo antes de você escolher a sua subclasse que depende da inteligência, você já vai ter esse item e a sua inteligência que era negativa vai para o 17, o que muda completamente a sua build. Você não vai precisar botar menos pontos e força e em constituição só para melhorar a sua inteligência. O item melhora a sua inteligência para você. E é claro que tem muitos itens desse tipo e honestamente tem muitos itens melhores também, pelo que a gente já pôde ver da versão final do jogo. E você pode ficar de olho nesse tipo de item que eles vão mudar completamente o jogo para você. O que não é uma forma muito normal de pensar em D&D para quem está acostumado a jogar D&D de mesa, onde não tem garantias de itens mágicos e nem formas pré-definidas de conseguir eles. Agora, porém, a minha última dica desse vídeo é voltada para quem nunca jogou D&D. E a dica é aproveite os seus fracassos. E o que eu quero dizer com essa frase absurda? Bem, nem D&D, nem Baldur's Gate 3 foi feito para que as coisas aconteçam do jeito que você quer que aconteçam. Na verdade, uma das coisas mais impressionantes que a Larian fez nesse jogo é a oportunidade do jogo de prosseguir de diversas maneiras diferentes, dependendo da sua escolha e também da sua sorte. O jogo foi feito para que você possa fracassar nele e continuar jogando. É claro que é muito mais divertido quando você fracassa no D&D de mesa porque o mestre pode geralmente transformar fracassos em uma piada, uma tragédia, um conflito e tal. Até mesmo em combate, uma narração épica de como um inimigo bloqueou o seu ataque quando você rolou mal é muito melhor do que simplesmente aparecer na tela uma palavrinha dizendo que você errou quando você rolou mal em Baldur's Gate 3, por exemplo. Mas ainda assim, Baldur's Gate também da sua própria forma te premia por fracassar. Eu vou falar de uma situação como exemplo que é um spoiler do primeiro ato do jogo mas é um spoiler de uma situação secundária. Mas se você não quiser spoiler nenhum essa é a última dica então você já pode sair do vídeo agora é só deixar um like na saída se você gostou ou dá um dislike duas vezes se você não gostou só para mandar uma mensagem. Ok? Bem, no ato 1 do jogo nós encontramos uma garotinha Tiflin sendo contida acusada de roubo pela druida que é a líder temporária do local onde os Tiflins estão refugiados. Essa garotinha a Arabela ela pode morrer nessa cena caso você não fizer nada ou caso você fizer algo mas falhar na rolagem. Eu obviamente não sabia que era possível ela morrer na primeira vez que eu joguei o jogo e eu tentei ajudar ela é claro porque era uma criança mas eu falhei na rolagem e a garotinha morreu. Eu fiquei chocado nesse momento com o jogo e foi nesse momento que eu pensei quer saber eu vou download no meu save e vou rolar o dado de novo porque eu não vou deixar essa garotinha morrer. Eu pensei bem pensei bem mas eu decidi aceitar o que aconteceu. O que aconteceu foi chocante mas eu fracassei e faz parte da história. Nem sempre o que você faz dá certo na vida e a ideia é que você está interpretando um papel no jogo. Nem sempre o que você faz vai dar certo. Mal sabia eu que mais tarde no jogo os pais dessa menina teriam a sua vingança contra a culpada pela morte da filha deles. O que é uma cena bem catártica que você pode participar. Vingança sempre é catártica. E essa cena não existe no jogo se você salvar a menina. Então o jogo te deu algo por fracassar também. O seu fracasso nunca é gratuito aqui. Sempre tem uma consequência. Às vezes a consequência é boa às vezes é ruim e às vezes é péssima. Normalmente é péssima mas ainda assim gera conflito na história. E é bem interessante a experiência de não tentar fazer tudo funcionar do jeito que você quer e aceitar o que aconteceu aconteceu por mais chocante que possa ser. Eu acho que isso vai deixar a sua experiência muito mais única e vai dar até mesmo motivos para você rejogar o jogo no futuro. Tentando fazer com que coisas diferentes aconteçam na segunda vez. Talvez quando você jogar de novo aí sim vale a pena você ficar dando reload para tentar fazer as coisas irem do jeito que você quer. Mas na primeira vez vai ser uma experiência muito mais única se você simplesmente aceitar os seus fracassos. E é claro esse exemplo da garotinha Arabella é só um de muitos. Tem muito mais coisa assim no jogo. Obviamente o jogo é seu. Quem vai jogar é você. Quem pagou foi você. Você joga como você quiser. A minha dica é só para o caso de que se você nunca jogou D&D e quer tornar Baldur's Gate 3 a experiência mais parecida com D&D possível que é o que a Larian quer. Fazer isso seria muito bom para melhorar essa experiência. Vai ser muito mais parecido com D&D de mesa se você simplesmente aceitar o que o dado disser que aconteceu. Mas bem essas são as minhas dicas para você jogar o jogo e aproveitar o máximo possível. Se você tiver outras dicas que você daria diga nos comentários que eu sei que pode ajudar muita gente lendo os comentários. E quem sabe se tiver muitas dicas interessantes nos comentários eu faço uma parte 2 do vídeo com os comentários de vocês. Então, até lá. E aí